Olá amigo YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dream, eu sou o Amor Júnior e esse aqui é o nosso vídeo de gameplay de GoldenEye 007 A gente está dando continuidade a nossa missão aqui de deixar registrado a nossa jornada por esse jogo que é um ícone dos anos 90 É um jogo que eu cresci jogando na minha adolescência com os amigos da escola e tal E a gente está na missão da superfície, a missão da Severnaya E vamos lá ver o que é que tem pra gente fazer aqui Aqui ó, tem que destruir os equipamentos de vigilância, ou seja, as câmeras, tem que destruir a comunicação da superfície com o bunker Tem que desativar uma aeronave e conseguir entrada para o bunker, tá bom? Então vamos lá Vou tentar ser o mais objetivo possível, essa missão aqui é relativamente pequena Aliás, eu já fui, eu já tinha feito, tem uma missão aqui Nesse lugar, logo no começo do jogo tem Eu acho que é, opa, oi Caramba, se os caras sabem que eu estou aqui Logo no começo do jogo, acho que a missão 4 tem uma missão na superfície bem curtinha, por sinal Oi, cara, parece que ele está sabendo a minha presença aqui, ó Essas casinhas aqui são bem icônicas Eu lembro delas anteriormente, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, acho que não tem nada aqui não Uma dessas, opa, oi Uma dessas casinhas tem câmera, não sei qual é delas Deixa eu ver aqui, não é aqui Ó, tem outra casinha pra ali, ó Oi Calma Caramba Caramba, tem um monte de cara aqui, é como se vocês soubessem da minha presença aqui, isso não é bom Vamos ver aqui Não, ó, tem outra casa bem ali, ó Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Não tem nada Ah, tá ali outra casinha Eu acho que é essa casa que tem uma câmera, lá vem um carinha bem aqui, ó Oi É aqui, ó, tá ali a câmera, ó Caramba, demora, não tá destruindo, cara Tem aqui, oi Calma O que é que ele tá segurando? Ah, tem uma chave bem aqui, ó Uma chave De comunicação Eu acho que é a chave que precisa pra abrir a antena Com certeza, tá ali a antena, ó Oi Toma, pronto, vai Oi Eu ia dizer que é bom que eles me dão munição Mas não é porque eu acabo gastando munição com eles, então Então, vamos lá Tá aqui a antena de comunicação, olha É essa que eu tenho que quebrar esse link Tem uma câmera bem ali, mas se eu passar rapidinho, ela não me enxerga, ó Uou Tá aí, ó Pronto Muito bem, o computador que faz a comunicação é esse bem aí, ó Quebrar aqui a mesa Que morre tudo, pronto É só confirmar aqui E tá aí, ó Quebrar a comunicação Com o bunker Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um save bem aqui Salvar Que vai que, né Vai que eu morro Eu não quero voltar a fase inteira Eu já vou continuar daqui Não é? Então, vamos lá Opa Já? Oi Muito bem Olha, o cara já tava Na direção, amigo Tá, tem outras casinhas lá pra... Opa Uma Soviet Caramba A mira ficou bugada Oi Pronto Muito bem Tá ali Tá ali a casinha, ó Eu lembro que tem uma câmera aqui atrás Que acaba pegando a gente distraído Quando vai ali pela frente Daqui a câmera Oi É um carinha correndo bem ali, ó Oi Eita Caramba Ele tem uma soviética Ah Foi rápido no gatilho agora, cara Ó O outro Eu não sei porque que eles tão correndo, cara Dentro do começo do jogo Oi Vem cá, cara Caramba Um tiro com uma De clube Não suga muito, não Mas Ó Tem um monte, cara Esse aqui tá com uma soviética, ó Ó A gente passou correndo o tempo todo, cara Não sei qual é a deles, não Que não Ver se alguma coisa aqui dentro Oi Tem nada Nada Vem o outro ali, ó Toma Vem só pra morrer Tem uma outra casinha bem ali Essa casinha também tem câmera Quer ver? Ô Parece assim que a gente tá até me esperando, cara Por aqui por trás Porque a câmera fica bem na frente, cara Quer ver? Tem uma câmera bem aqui Ó É isso Aê Tem nada aqui Mas eu vou Me abrigar aqui Oi Calma Tem alguma coisa aqui dentro Não tem nada Caramba Agora eu tô achando estranho E os caras vêm o tempo todo Correndo Atrás de mim Salvar logo, né Porque vai que, né Salvar Vai que eu morro Eu não vou Cometer o erro de voltar a fase inteira Deixa eu ver o que tá faltando, ó Tá faltando só destruir o helicóptero E entrar Na Entrar onde? No bunker Oi Toma Uma desgraça Eu acho que o helicóptero tá pra ali E já é no finalzinho da fase É pra cá, será? Ó Tem um sistema de comunicação ali Oi Toma Eu acho que é pra cá Ih Caramba Acho que não é pra cá não Olha as casinhas aqui, ó Do começo Não, acho que é pra cá mesmo, cara Ou não É ou não é? Ih, caramba Aqui é o comecinho do jogo, ó Não é? Ih, cara É o começo, ó Bom, então é pro outro lado Porque não tem mais pra onde ir, né Ó Lá vem um carinha correndo ali Eu quero ver ele me pegar, cara Essa trilha sonora é demais, né, cara Muito legal mesmo Muito bem Encostando aqui nessas árvores de papelão, ó Uma floresta feicona aí, ó Será que dá pra entrar por aí num caminho desse? Acho que não, né Ih O cara correndo ali Run Deixa eu ver aqui Ih, caramba Ó Esse retângulo Esse triângulo aí, ó De papelão aí Ih, cara Cadê, bicho O helicóptero, cara Pior que não tem nem mapa, né O jogo Não dá nem pra saber pra onde é que fica o helicóptero O helicóptero aqui Deixa eu ver aqui Pra ali a antena Não, só pode ser pra cá, cara Não tem pra outro lugar que dê pra ir Oi Ah, tá ali o helicóptero, ó Oi Uma mina aqui, ó Uma Aí, ó Pronto Vai destruir Pronto E aí A gente encerra A missão Uf Entrando aqui no complexo Da Ih, caramba Deu ruim, ó Bem-vindo a Severnaya, camarada Vamos presos, ó Então é isso, meu querido A gente foi preso Na Severnaya 10 minutos de vídeo Tá bom? Essa missão é bem curtinha Vou deixar aqui o vídeo Pra depois A próximo vídeo A próxima missão Pro próximo vídeo E a gente se vê Até a próxima Tchau Tchau Tchau